Ela junta ali da torcida do Vasco, o Juninho, olha só, olha o Juninho ali, dizendo pra torcida, olha lá, VASCO é morraça, grita com a... Atenção e pickpocket! Atenção e pickpocket! Tem que virar salvador mesmo, aqui na bancada lá em São Januário, tem que virar salvador, né? O pessoal tem que tirar a camisa e começar a cantar assim, ó. Paê, 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 e, 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 oh, 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 oh.